Olá, eu sou o Marcelo Essesio, eu sou profissional da área de comunicação há mais de 30 anos e hoje eu estou aqui com o Dr. Ricardo Sena. Aliás, é uma honra o Dr. Ricardo falar com o senhor. Já fizemos outros trabalhos juntos e com certeza absoluta vou aprender também com tudo isso que vai acontecer aí. Bom, o prazer é todo meu, Marcelo. Eu estou aqui justamente para tirar dúvidas do pessoal que está aí do outro lado nos assistindo. Ok, o assunto de hoje é hiperplasia prostática. Benigna. Benigna. Justamente. Esse é um tema complexo, Marcelo, e quando a gente fala em hiperplasia, é claro, isso acontece nos homens, com uma grande frequência, a partir aí dos 45, 50 anos de idade, né? Qual que é o grande problema? É, praticamente todos os homens vão ter hipertrofia da próstata. Então, o que é a próstata? É uma glândula, que ela fica um pouco abaixo da bexiga e por dentro passa a uretra. E qual que é a função da próstata? Como ela é uma glândula, ela secreta um líquido. Para facilitar depois, o espermatozoide, ele lubrifica esse canal, né? Então, a próstata produz esse líquido, esse líquido vai até a vesícula seminal, onde é produzido os espermatozoides, e é onde eles vão ser ejaculados, aí para gerar um bebê, né? E o que que acontece? Com o passar dos anos, aí por volta da quarta, quinta década de idade, os homens começam a ter uma hipertrofia, ou seja, ela vai crescendo. Já existiram várias teorias, Marcel. A que é mais aceita na ciência é que o homem, a partir dos 30 anos, ele vai perdendo um pouco de alguns hormônios importantes, como, por exemplo, a gente pode citar a testosterona. No homem, existem outros hormônios que auxiliam no metabolismo, mas a testosterona é um dos que cai e começa a cair precocemente, já porque o estilo de vida da pessoa. Então, por exemplo, a pessoa fuma, a pessoa não pratica esporte, a pessoa come muito carboidrato refinado, vive no estresse, então essas pessoas têm uma queda mais acentuada, né? São fatores que levam a essa situação. Isso, aqui é os fatores. Alguns dos fatores que levam à queda da testosterona e a falta da proteção da testosterona, acredita-se, que é um dos pontos-chave para o crescimento da próstata. Mas nós temos que também lembrar outros fatores que são os poluentes orgânicos, os POPs. Nós temos contato com os POPs, poluentes orgânicos, a todo dia. Por exemplo, as mulheres têm contato na maquiagem, com o chumbo, os isolantes que nós usamos têm alumínio, a panela que tem o teflon lá tem orgânico, clorados. Então, essas substâncias, eu prometo que está no pãozinho francês, que é um disruptor endócrino. Então, existem várias substâncias na natureza que nós temos contato. E as pesquisas estão mostrando que quando a gente ingere essas substâncias, nós aumentamos a nossa insulina. E essa insulina alta, a insulina, Marcelo, é um hormônio anabólico. Ou seja, faz tudo crescer. E, inclusive, pode fazer a próstata crescer. O doutor, o senhor é um estudioso, um cientista desse assunto. Nós já tivemos várias matérias em rádio, televisão, o senhor faz palestras pelo Brasil. Quando a gente diz que é um homem, que é atingido a partir dos 40 anos, 45 anos, de uma forma geral ou alguém que escape disso? De uma forma geral. Porque essa queda da testosterona, ela é mais pronunciada, obviamente, depois dos 50. Mas, a partir dos 30, há sempre um pouco de queda, Marcelo, desse hormônio. Então, nós perdemos a proteção. E, como se não bastasse, toda a testosterona produzida, ela sofre uma reação que a gente chama de aromatase. E o que faz aromatase? É uma enzima que a gente tem no corpo, que degrada um pouco essa testosterona. Só que ela degrada com um outro hormônio, que é o estradiol, que é um hormônio feminino. E é... O pessoal que está aqui nos lembra, exatamente. Inclusive, aquele pessoal de academia, que usa muita bomba, eles têm que inibir essa enzima aromatase. Porque, se não, toda a testosterona, na verdade, são análogos que eles injetam. Não é a testosterona natural. Então, quando eles injetam a testosterona, acaba vazando, a gente fala, o estrogênio. E o estrogênio, o homem ou a mulher, engorda, ganha gordura. Faz tudo crescer. A mão da mulher fica grande. E o homem pode ter ginecomastia, que é o popularmente peitinho. Comecei a desenvolver a mão. E que não é agradável para o homem. Para a mulher, às vezes, até crescer a mão é interessante para ela. Mas qual que é o grande problema do estradiol? Ele faz a próstata aumentar de tamanho. E quando ela aumenta de tamanho, Marcelo, ela aumenta de dentro para fora. E ela acaba pressionando a uretra. E um dos primeiros sintomas da hiperplasia... Ele entra nesse sintomas que ela apresenta. É porque o inchaço dentro do organismo deve causar algum transtorno. Com certeza. Ele vai perceber alguma coisa, né? E os sintomas que ela demonstra logo de cara. O principal sintoma que chama a atenção... Porque a próstata pode ficar grande e o paciente não apresentar sintomas. O principal sintoma são mixões frequentes. O homem vai ao banheiro e ele percebe aquilo ainda muito pouco. E muitas vezes acordar à noite para ir ao banheiro também. Justamente porque ele não consegue esvaziar o conteúdo de urina que está na bexiga. Até aí o homem vai tocando o barco, como a gente fala no linguajar popular. O grande problema é quando ele começa a reter muita urina e pode ter uma infecção urinária. E aí vem a dor e essa infecção pode chegar também até a próstata. Todo o canal da condutora. Eu ia entrar nessa pergunta da consequência disso, né? O senhor expôs que ela pode trazer uma infecção urinária. Mas essa retenção não pode trazer algum tipo de situação ruim para os rins também? Então esse processo ali, toda aquela situação. Ou até o fato da urina não sair por inteira? A quantidade seria necessária? Justamente, essa infecção pode ganhar aí o ureter e chegar até o rim. Pode acontecer isso. Porém, quando a bexiga inflama, ele já chama a atenção do portador da infecção e ele já vai procurar um atendimento médio. Doutor Ricardo, nós falamos aí da causa, do início, das consequências, mas a pergunta que é sempre necessária. Existe tratamento para esse tipo de situação? Quais são as formas que a pessoa e o que ela deve fazer para se tratar em uma situação dessa? Boa pergunta, Marcelo. Eu acho que esse é o ponto-chave de tudo que a gente falou aqui. Existe um tratamento clássico realizado pelo médico e às vezes pelo urologista, né? Que ele justamente vai usar um medicamento que também, eu não falei anteriormente, nós temos duas enzimas que é a aromatase e a 5-alfa-reputase. Esse nome é estranho, eu sei que o pessoal está estranhando aqui, mas se digitar no Google ele vai entender o que eu estou falando. Assim, em poucas palavras, essas duas enzimas, elas fazem com que a testosterona seja degradada, para não ficar muita testosterona. Então, a aromatase transforma em estradiol e a 5-alfa-reputase transforma a testosterona em diidrotestosterona. A diidrotestosterona e o estradiol incham a próstata, faz ela crescer. E diga mais, a diidrotestosterona é que faz o cabelo cair. Inclusive, um medicamento utilizado pelos médicos, de uma forma geral, chama-se finasterida. O que a finasterida faz? Ela inibe a 5-alfa-reputase. Ou seja, ela evita que a testosterona se transforme em diidrotestosterona, que faz a próstata e inchar. Então, esses são os medicamentos. E alguns medicamentos para aumentar o jato urinário, como por exemplo, a gente chama de alfa-antagonista. Os alfas antagonistas, os medicamentos que são usados para pressão arterial, costumam relaxar o esfíncter, facilitando aí a drenagem da urina. Doutor, é muito bom conversar sobre isso. Se eu estou aqui conversando com o senhor a respeito, eu imagino quem possa estar escutando agora, o quão interessante é isso. Porque o senhor foi falando, foi me remetendo. Eu estou entendendo isso aí. Lá na frente, apareceu o problema. A próstata inchou, a idade chegou, as outras situações foram acontecendo, e o organismo começa a trabalhar para combater isso daí, senhor. É isso, eu estou entendendo certo? É isso mesmo. O nosso corpo lança a mão de vias para combater aquele transtorno que está acontecendo. Mas essa batalha já é perdida, já, pelo hospedeiro do problema, Marcelo. Esse último suspiro do organismo. Porque o que acontece? Se o paciente, ou a pessoa que está aqui nos assistindo, ele não suplementar a testosterona, ele deixa de ter a proteção da próstata. E aí quem passa a governar, vamos dizer assim, o metabolismo, é a diidrotestosterona e o estradiol em excesso. Esses dois hormônios, eles incham a próstata. Principalmente quando cai a testosterona. Então, para a visão da horta molecular, que é a proposta que eu tenho, a gente suplementa a testosterona bioidêntica, que não é a bomba do pessoal da academia. É a testosterona bioidêntica. E utilizamos também, Marcelo, fitoterápicos e suplementos que vão fazer a próstata desinchar. E para isso, nós vamos ter que pedir exames de ultrassom, de rotina, a cada dois meses, a cada três meses. E todo esse envolvimento, nesse tratamento da horta molecular, que é o que o senhor acredita, ele traz o resultado prático em curto, médio, longo prazo? Todo tratamento de próstata, ele é a médio e longo prazo. Esse médio prazo seria no mínimo seis meses. Então, os suplementos que a gente passa para o paciente, ele vai tomar no mínimo seis meses, principalmente se tiver sintomas. Então, o que são anti-inflamatórios naturais, que têm menos efeitos colaterais, para diminuir a inflamação da próstata? E, por outro lado, nós usamos diuréticos, também naturais, Marcelo. Porque muitos diuréticos e muitos medicamentos têm muitos efeitos colaterais. E o hospedeiro, o homem, acaba abandonando o tratamento devido aos efeitos colaterais. Eu poderia citar aqui a finasterida. A finasterida dá, numa grande parcela dos homens, disfunção da sexualidade, disfunção erétil. E isso traz um transtorno no casamento e na autoestima do homem também. Com certeza, pessoal. E nós conseguimos inibir as cinco alfa-redutases usando um fitoterápico. Eu poderia citar o nome dele aqui, que é o salpaumento, que é um nome americano, e o nome da erva é o sabal servulata. É um fitoterápico que faz a próstata desinchar e inibe essas cinco alfa-redutases. E tem muitos outros aqui, que eu poderia citar o zinco, que é importante para a próstata, os antioxidantes, as astaxantinas, que a gente prescreve, o beta-caroteno, a vitamina A. Eu poderia citar aqui também a cucurbita, que no Brasil está difícil de achar, Marcelo. Já percebi, vi para os pacientes. É a semente da abóbora. Só que ela, para ser produzida, ela precisa ter qualidade. Ela foi pesquisada. Eles pegaram um grupo de ratos, fizeram a próstata do rato enchar e prescreveram a cucurbita. E o resultado foi que a próstata desinchou. E esse medicamento é muito usado na Europa, em Portugal, na Itália. Inclusive, eu tenho uma paciente agora, um paciente que foi para a Itália. Eu pedi aqui, ele não conseguiu comprar aqui no Brasil. Estava difícil de achar. O estado da cucurbita. E ele conseguiu achar na Itália. Então, a Europa usa muito mais os medicamentos naturais do que usava páticos tradicionais, devido aos efeitos colaterais. Doutor, nós temos uma pauta seguida aqui, mas eu ainda gostaria um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais naquilo que trouxe o teu estudo para essa ciência ortomolecular. É lógico que, como estudioso cientista nessa área, o senhor deve ter procurado muitas opções para chegar naquela que o senhor considera ideal. Como o senhor chegou nessa situação? Não, esse aqui realmente é um trabalho efetivo e eficaz que eu posso oferecer. A história da ortomolecular na minha vida, Marcelo, ela começou com a história da quiropraxia, que é uma outra área que eu faço aqui na clínica, que é os ajustes da coluna vertebral. os ouvintes que estão vendo aí, provavelmente vai ter um link aqui abaixo que pode ver no vídeo que eu explico sobre a quiropraxia. Mas a ortomolecular entrou assim, na minha família, minha esposa entrou na menopausa, e eu me deparei com uma mulher combustiada, eu dormi com uma mulher e acordei com a outra. e ela foi, eu preciso falar isso, mas ela foi em quatro ginecologistas. E os quatro ginecologistas, todos faziam a mesma coisa, passavam um hormônio sintético para ela, aí ela quase enlouquecia, que os hormônios sintéticos passavam mal, e ela não melhorava do problema. Até um dia que ela chegou para mim e falou assim, de coração aberto, ela falou, por que você não me ajuda? Você é tão estudioso, estuda tanto coluna, por que você não me ajuda? Aí ela falou, eu fiquei sabendo de um hormônio bioidêntico. Eu nem sabia que era um hormônio bioidêntico, ela sabia mais do que eu. Então eu procurei estudar, fiz o curso do Dr. Laira inteiro, se eu não me engano, eu era o único fisioterapeuta presente, o meu conselho já estava considerando a possibilidade de aprovar o óleo molecular, e eu saí da frente, Marcelo. Eu saí de lá, estudei, comprei os vídeos dele, e fui no curso muito preparado. Eu fui lá só para pegar certificado, porque o que eu aprendi no DVD foi mais do que na aula presente, porque ele não tinha tempo também para explicar tudo. Enfim, eu voltei com todas as fórmulas na cabeça, e comecei a fazer esse trabalho, e eu cheguei para mim e falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero para mim e para os meus clientes. Eu quero usar para mim, no meu envelhecimento, e quero usar para os clientes. eu acho que eu encontrei o caminho que eu tanto esperava. Não deu muito tempo, Marcelo, meu conselho aprovou o óleo molecular em 2016. Não foi aprovado, né? Parece que eu... É atuado. É. E eu sempre falo com os alunos que estão aqui vendo para as pessoas, as oportunidades aparecem disfarçadas de problema. É verdade. A oportunidade não aparece assim, olha, vou fazer você ficar rico. Existe um ditado, que diz assim, quando a coisa te apertar, voa mais alto. Voa mais alto. Voa mais alto, né? Porque ali é que está a sua chance. É verdade. Eu fiz questão, porque eu acho interessante as pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo agora, saber como isso chegou na sua vida. Você é um prático, estudante, cientista, oferece para todo mundo. Mas como é que isso aconteceu na sua vida? Então, eu fugi um pouquinho da pauta. Não, mas ele é um merente ao assunto. Ficou bacana. Ficou muito bom. E dentro desse contexto, existe relação da HPB e os hormônios do todo? Existe. Então, a hiperfasia praticamente é unânime para quem trabalha com o automólico no ar, que é realmente a queda da testosterona. E sem dúvida nenhuma, a testosterona, Marcelo, ela está não vista como remédio, mas na verdade ela é um suplemento. Porque nada que existe na natureza pode ser patenteado. Então, uma indústria não pode patentear a testosterona. Eles patenteiam outro medicamento que parece para a testosterona. Como, por exemplo, o cipionato de testosterona, decanoato de testosterona, que são, eles colocam duas ou três moléculas na molécula original para poder patentear para vender. Então, a testosterona vidente, inclusive, não é encontrada nas farmácias normais, só nas farmácias de manipulação. Então, mas aí no caso, seria uma coisa modificada? Não seria a própria testosterona? Não, a testosterona é a natural. Não, a natural. Essa que é injeto, já seria um análogo daquilo que é o certo a fazer, então no caso. Justamente. E como é que é feito um tratamento no corpo molecular nessa situação? Muito boa pergunta. Sempre que nós vamos ouvir a queixa do paciente, o que está lhe incomodando, depois da queixa, nós vamos solicitar exames de laboratório de acordo com a queixa que ele apresentou. Então, a gente não vai só pedir o imune a testosterona. Faz uma entrevista com a gente. Uma entrevista, um bate-papo. É uma anamnese, como todo profissional de saúde faz. Nós vamos solicitar exames de laboratório e através da análise desse exame de laboratório, nós vamos prescrever os suplementos adequados, inclusive a própria testosterona. E o senhor pode escrever alguns desses fototerapias para a gente poder conhecer um pouco mais? Sim. Como nós falamos aqui no início, o sabal, o celulata, que é o sal palmito, ele inibe a 5-alfa-redotase, a cucurbita, a própria vitamina E. A vitamina E, ele restaura os tecidos. A vitamina C, que é um antioxidante, o próprio beta-caroteno, que vai se transformar em vitamina A. Nós temos, às vezes a gente introduz algum remédio também, como doxazuzina, que é um alfa-antagonista, e o que ele faz? Ele relaxa o esfíncter urinário e facilita o escoamento da urina. A rutina, que é junto com a resperidina, são dois extratos que são diuréticos. Então, eu aumento o jato urinário, que é uma das queixas, como nós falamos, né, Marcelo? Nós podemos usar o licorice, que é um fitoterápico que desinflama a próstata. Ele é um inibidor da COX-2. Então, são várias substâncias que valem uma cápsula só. E aí, por isso, o tratamento é muito mais eficaz, na minha opinião, e os trabalhos têm mostrado isso, do que o tratamento tradicional. Aí nós entramos em outro dilema. Outro problema que eu vou tentar fazer para que a gente possa entender ainda mais, leio como sou, e muitos que aqui estão, temos estudantes, professores, mais leitos como eu. como falamos em fitoterápicos, a gente fala em manipulação. Mas hoje, principalmente, a pessoa que se desloca até o Paraguai, ou mesmo aqui no Brasil, encontra em prateleiras inúmeras fórmulas já prontas, diferente daquilo que um profissional na área da saúde recomenda por miligramas, por situações. E mais barata, porque está na prateleira, fazia-se em grande escada. O senhor recomenda, isso até não é mais caro esse manipulado, eu vou comprar esse pronto. É recomendável fazer isso? É, até certo ponto, o uso de suplementos, eles têm dois viés, eles podem ajudar e podem atrapalhar. Eu vou citar um exemplo aqui que você vai entender. Uma pessoa que está fazendo tratamento contra o câncer, por exemplo, a quimioterapia, se essa pessoa, por exemplo, nós estamos muito próximos do Paraguai aqui, mas seus ouvintes que estão nos vendo, até se teve, nós estamos aqui no noroeste do Paraguai, duas horas do Paraguai, e lá a gente encontra uma gama de produtos. Então, se a pessoa está fazendo um tratamento de quimioterapia para câncer e compra um antioxidante, ela está atrapalhando o efeito da quimioterapia. porque a quimioterapia ela é oxidante. Quando você joga uma oxidação alta em uma célula cancerígena, ela entra no que nós chamamos de apoptose, que é a morte voluntária da célula cancerígena. Se a gente usa um antioxidante, nós estamos impedindo essa reação. Então, é importante que a pessoa que for comprar tenha um profissional que esteja indicando um suplemento adequado. Por exemplo, o excesso de vitamina B12, nós falamos, talvez eu vou falar uma coisa complicada aqui para o ouvinte, excesso de metilação do DNA não é bem-vinda. Muitas vezes, nós temos que desmetilar o DNA para ele transcrever proteínas, que é a vitamina B12. Então, aqui a pessoa que está nos assistindo, muito cuidado, mesmo com o uso de suplementos. Se for por um técnico curto, Marçal, não tem problema. Mas o saiu do consultório com uma receita, o certo é manipular. Manipular, mas se ela conseguir numa indústria ou numa loja similar ao que o profissional ou o parceiro do meu, eu não vejo nenhum problema. Pode ser, então, pode ser realizado. Desde que atenda aquela receita. Aquela miligrama. Por exemplo, eu passei para você, por exemplo, ele muda a suplemento. Desde que, doutor, você está naquela população, olha, fez bem para mim, pode fazer bem para você. É, o João e Maria e o Pedro são diferentes. receita caseira. É, como a hortomolecular ele é feita sob medida, porque a horta molecular ela é uma receita única. Finasterida serve para todos os homens tomarem, mas o saldo aumento eu posso melhorar as doses. Eu posso usar uma dose baixa, média ou alta, dependendo da gravidade do problema. Então, se eu passo, por exemplo, dois miligramas de vitamina B12 para o paciente, não adianta ele comprar cinco miligramas. Ele pode estar se intoxicando. Se eu cheguei à conclusão que dois é importante para ele, é porque tem vários estudos me baseando nisso. Aí a pessoa fala, vou comprar mais porque eu fico com folga. O tiro pode sair para o lado. baseado nesse relato que eu questionei em respeito de comprar atuariamente um produto. Doutor, o senhor tem algum exemplo, mas a hiperquasia ela pode, agora um pouquinho mais frisco, pode influenciar na função elétrica? Não. A grosso modo, não. O que acontece? Coincidência. porque como nós começamos a inchar a próstata a partir dos 40 anos e se houver sintomas, sei lá, em torno de 55, é nessa idade que também a nossa testosterona está baixa. Então, muitos clientes e pacientes fazem uma correlação com a próstata com a disfunção oelétrica que talvez eles estejam tendo. Um pouco ou mais de disfunção. Então, é uma coincidência. Por si só, ela não é provocar uma disfunção elétrica. O que ela pode provocar, Marcelo, é um menor jato ejaculatório. Porque como ela está apertando a uretra, imagine que a uretra é um fio que está passando e a próstata encapando. Quando ela aperta, o jato ejaculatório vai ser menor do que a gente. Então, o cliente, o hospedeiro estranha um pouco isso. Mas, a grosso modo, não tem influência na disfunção elétrica. Ok, doutor Ricardo Sena, hiperplasia, prostática, abelíquina. Se o senhor quiser apresentar mais alguma coisa, eu saio completamente satisfeito desse bate-papo. Eu queria aqui só deixar um recado para quem está nos assistindo. Cuide da sua saúde, como diz o velho palestrante, porque senão, um dia, nós vamos ter que ter tempo para cuidar da doença, que é mais caro. Então, o que eu aconselho? Exercício físico com carga, musculação, uma baica puxada, porque só caminhadinha, Marcelo, não funciona. Ajuda, mas não funciona. Alimentação baixa, um carboidrato refinado, os farináceos da vida, porque quando a gente aumenta a insulina, faz a próstata inchar e outras coisas crescerem também. Um tumorzinho que está lá quieto, a insulina faz crescer. E essa boa alimentação tem que ser, como eu falei, baixa em farináceos e evitar o leite. Eu acho que essas três principais coisas já é um grande pontapé inicial e eu queria que agradecer a oportunidade de estar aqui falando com os nossos ouvintes, na verdade. Com certeza. Eu que agradeço a você que acompanhou esse bate-papo. Tem sempre novidades por aqui. Fique ligado porque vale a pena. Forte abraço e até a próxima.